Felicidade Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho teu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar um pano Colar no chão do Caetano Cantar, andar, até o dia arraiar Felicidade é um fim de semana Curtir uma praia bacana O sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Felicidade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café reforçado E depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar um pano Colar no chão do Caetano Cantar, rodar, até o dia arraiar Felicidade é um fim de semana Sentir uma praia bacana O sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é bom Felicidade é consciente Felicidade é a planeta Felicidade é outdoor Felicidade é 550 Felicidade é unnatural Felicidade éwat후 Felicidade é com o cachorro Felicidade éroat Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho o seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho o seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho o seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho o seu amor